Música O teu olhar O peito até Parece sabe o que Tá a água Não tira o mal Não tem mais Onde furar O teu olhar Mata mais do que Bala de caraquina Que vem bem estendina Que vem cheira de barato O teu olhar Mata mais que a tropela Perco de automóvel Mata mais Que bala de revolver De tanto levar Fechada do teu olhar O peito até Parece sabe o que Tá a água E tira o mal Não tem mais Onde furar Não tem mais De tanto levar Fechada do teu olhar O teu peito até Parece sabe o que Tá a água E tira o mal Não tem mais Onde furar O teu olhar Mata mais do que Bala de caraquina Que venenista e quina Que vem cheira de barato O teu olhar Mata mais que a tropela Pento de automóvel Mata mais Que bala de revolver O teu olhar Amém.